Música Superior Tribunal de Justiça afasta responsabilidade de banco e universidade por sequestro relâmpago em estacionamento. De acordo com o processo, em 2008, o cliente do Banco do Brasil foi abordado por dois homens armados logo depois de sacar dinheiro em um caixa eletrônico situado na Universidade Potiguar, em Natal. Ele foi levado pelos bandidos em seu próprio carro e afirmou ter sofrido violência e ameaças antes de ser deixado em um local distante. Os criminosos roubaram o veículo, cartões de crédito e documentos pessoais. No entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o banco e a instituição de ensino tinham responsabilidade objetiva e o dever de indenizar a vítima em R$ 12 mil. No STJ, o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, teve outro entendimento. Destacou que o banco só seria responsável se tivesse oferecido estacionamento com a intenção de se beneficiar da comodidade ao cliente. O ministro ressaltou ainda que o autor da ação sequer era aluno da universidade e que a área onde ocorreu o sequestro era aberta e de livre acesso, sem cobrança para o uso do local. Por isso, por unanimidade, os ministros da quarta turma decidiram que nenhum dos dois tem responsabilidade civil no caso.